Conta a lenda que do lado daquela cidade existia um rio caudaloso perenal Cheio de cores e peixes, peixos e aves, barrancos e capins Que por toda sua margem, da serra da canastra ao mar Onde ia o gigante tombar Se estendia um imenso matagal Conta ainda que este rio Santo rio, cumprindo sua sina Talhava seu caminho, unindo os destinos do seu povo, seu lugar Originando lendas, as lendas do lugar Contam os amantes da natureza que em sua realeza Este rio foi vida, foi integração E que por ele passarão nobres e plebeus Profetas, saduceus, caçadores de ilusão São Francisco, velho Chico, Santo Rio São Francisco, rio que sobe Maior rio do mundo Hoje o seu leito pó São restos mortais Do que morreu por servir demais Hoje o rio é só uma lenda Conta a lenda Que do lado daquela cidade Existia um rio caudaloso perenal Música Música Amém.